Muito bem, amados, queridos irmãos, eu sou o pastor Chico Chagas, pastor, presidente e fundador do Ministério Pão da Vida. O nosso ministério tem apenas oito anos, completando agora, dia 22 de novembro de 2023. Em oito anos, Deus tem feito maravilhas. Nós temos hoje 23 igrejas e, para a glória de Deus, 18 templos são próprios, com casas pastorais. E estamos construindo a Casa do Pai, que é a obra do nosso coração e do coração de Deus. Uma construção de 70 metros de comprimento, com quadra de esporte polivalente, galpões de oficinas para aprendizado de profissões e destinado ao atendimento a moradores de rua e dependentes químicos com capacidade para 66 moradores. A mesma coisa está sendo construída também na Fazenda do Pai, que pertence também à igreja, onde nós criamos gado leiteiro e esse leite é distribuído para famílias carentes na periferia da cidade de Mossorói, das cidades aqui circunvizinhas, onde temos igrejas Pão da Vida. Estamos também construindo aqui, para a glória de Deus, o nosso centro administrativo, de onde será administrado toda a igreja Pão da Vida. Em meio a tudo isso, nós temos muitos irmãos que ombraram conosco essa ideia de fazer o bem, de construir uma igreja diferente, de fazer parte de uma obra maravilhosa, onde o social tem sido a nossa movimentação. Distribuição de leite, cestas básicas, medicamentos, tudo isso tem sido feito pela igreja Pão da Vida, em todas as igrejas Pão da Vida, no Brasil e no mundo. Nós temos um grande trabalho realizado com famílias de baixa renda, especialmente atendendo as crianças em períodos escolar, onde são distribuídos mochilas, cadernos, material escolar em geral e materiais de higiene pessoal. Temos também um trabalho realizado na rua, com moradores de rua, onde atendemos a centenas de moradores de rua que são atendidos pela igreja, onde os irmãos têm o maior prazer em servir essa igreja, servir em amor e em verdade. E nós sabemos que a igreja tem sido levantada por Deus para fazer esta grande obra, uma grande obra de Deus, para fazer a diferença. E você é convidado especial para participar desta igreja, Igreja Pão da Vida, somos conhecidos como a Igreja do Amor e fazemos algo maravilhoso para Deus. Distribuímos almoço para centenas de moradores de rua, todos os dias na porta da Rádio TV Pão da Vida e aos domingos também na porta da Rádio TV Pão da Vida, almoço preparado na cozinha do Pai, da Casa do Pai. Nós temos um prazer muito grande de, junto com você, fazermos a obra que agrada o coração de Deus. E além de tudo isso, as muitas almas que nós ganhamos para Deus a cada culto da Igreja Pão da Vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.